Eu tô ficando louco, o relógio brigou comigo pelo tempo perdido Hoje eu não fiz nada contigo, mas o ponteiro voltou e agora é nossa hora Sai fora nessa chuva, hoje a gente faz história, vamo embora né Aqui não é meu lugar, se pá onde cê tiver, eu faço o meu lar Não sei o que foi da minha cabeça, inventa love song E essa guria é uma deusa da minha mente lá Não sou mexigão, num estilo que parece com um bornel Mas contigo a sensação é a mesma de estar no céu No céu Parece contifada, mas isso é contifida, desconto cada momento decente Mando consciente, me ensina a ver o mundo igual você Meu mundo é você Que coração gigante E tudo em ti é lindo Me deixa engaidado Cê nem tem tamanho pra isso Eu sei que cê tá bolada, porque eu não te amei mais cedo Mas olha bem pra mim, que eu vou ser o primeiro que vai te fazer sorrir Somente com o olhar igual, cê vai fazer com todos que vão tentar Tempo fechado, chuva caindo, eu já caí por você Deita na cama, respira forte, hoje é mais que prazer Eu tô ficando louco, essa mina saiu comigo Nada de tempo perdido, esse rosto é um perigo Eu errei o final Que merda Tchau Tchau Tchau